Quero aqui deixar a meditação dos irmãos, um texto que Deus colocou no meu coração de intermédio do Espírito Santo. Lucas capítulo de número 19, louvado seja o nome de Jesus, versículo de 1 a 3 somente. Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Pode-se assentar, deixe sua Bíblia aberta, faça como os belianos. Enquanto Paulo pregava, eles analisavam que o que Paulo dizia, condizia com a palavra de Deus. Os belianos, eles tinham essa característica de analisar tudo que estava sendo dito. E uma vez que não condizia, eles reprovavam. Então esse é o nosso dever, de examinar a Escritura Sagrada. E antes de dizer aquilo que Deus colocou no meu coração, desde já agradeço a Deus pela oportunidade de, por mais uma vez, fazer o uso da palavra de Deus, de ministrar a palavra que o próprio Deus inspirou os teus servos por intermédio do Espírito Santo. Palavra que cura, palavra que liberta, palavra que traz salvação, palavra que traz libertação. A palavra de Deus, ela é muito poderosa para alcançar aonde ninguém imagina que ela seja alcançada. Paulo chegou a dizer que ele estava preso, mas a palavra de Deus estava sendo pregada. Enquanto ele pregava, dentro dos presídios, dentro das masmorras, as vidas se arrependiam por intermédio da palavra. A palavra é muito poderosa. Ela tem um poder extraordinário de fazer aquilo que o nosso intelecto não imagina. É a palavra de Deus. E eu quero louvar a Deus nessa noite, pela bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, pelo mês de vida que a minha filha completou, pela minha filha estar com saúde, por tudo que Deus tem feito em prol da minha casa. Diz o salmista, Bem-aventurado é um homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irás bem. Diz o salmista. A promessa de Deus se cumpre quando nós entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas. E eu quero aqui, irmãos, analisar com os irmãos esse texto, muito conhecido por nós, a história de Zaqueu, mas tem algumas coisas dentro desse texto que me chamou a atenção. E eu quero aqui nessa noite pregar sobre em cima da oportunidade. a oportunidade que Deus dá para o ser humano. E que muitas das vezes as oportunidades que Deus dá não são aproveitadas da forma que seriam. Vocês sabiam que existem oportunidades que elas vêm e quando não aproveitadas elas nunca mais voltam? Ela passa. E eu quero aqui nessa noite falar sobre a oportunidade de Deus. por intermédio da sua palavra. Amém? A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 18 o versículo de número 31 diz assim Tomando consigo os doze disse-lhes Eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no filho do homem tudo que pelos profetas foi escrito pois há de ser entregue aos gentios escarnecido injuriado cuspido e havendo-o açoitado o matarão e ao terceiro dia ressuscitará e eles nada disso entendiam e esta palavra lhes era encoberta não percebendo o que se lhe dizia. No versículo 31 do capítulo 18 Jesus está dizendo que a sua morte está próxima está perto de se cumprir está perto de se cumprir tudo que fora dito por intermédio dos profetas que o filho do homem seria entregue nas mãos dos gentios escarnecido açoitado açoitado iriam cuspir e zombar dele seria morto mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria uma vez que os discípulos ouvem essa palavra eles não entendem por quê? porque esta palavra era encoberta para eles ora Jesus no decorrer do seu ministério ele tanto falou que o filho do homem seria entregue aos gentios escarnecido seria morto mas ao terceiro dia ele ressuscitaria mas os discípulos não entendiam aquela palavra o que me chama a atenção é que algumas coisas muito importantes fizeram parte, irmão Cristina, do ministério de Jesus algumas coisas acompanharam o ministério de Jesus e fez com que o ministério de Jesus chegasse ao seu ápice com muita rapidez algumas delas Jesus se utilizou muito da pregação da palavra Jesus utilizava a pregação para poder chamar a atenção dos seus ouvintes ora Jesus estava na praia ora Jesus estava no campo ora Jesus estava nos montes ora Jesus estava perto de algumas casas no barco em algum momento Jesus estava fazendo uso da palavra porque a palavra precisava ser anunciada e quem era a palavra? ele era a palavra a palavra que se fez carne o verbo de Deus e habitou entre nós cheio de graça e de verdade Jesus era a palavra Jesus também se utilizou de curas o ministério de Jesus foi acompanhado de muitas curas e milagres aonde Jesus estava havia milagre ao chegar o ponto aonde as pessoas ouviam que Jesus estava as pessoas levavam os seus enfermos para que ele pudesse os curar por quê? porque na vida de Jesus estava aquilo que na vida de muitos não tinham a unção do Espírito Santo Jesus se utilizou da pregação Jesus se utilizou da cura Jesus era um homem totalmente completo e quando nós lemos a Bíblia Sagrada nós observamos que no tempo que Jesus esteve na terra ele sempre quis fazer para o ser humano aquilo que o ser humano por vontade própria não poderia fazer por si mesmo todo ser humano ele sempre vai precisar de algo na sua vida e na maioria das vezes ele vai olhar para dentro de si e ele vai perceber que ele não tem capacidade de realizar aquilo que ele tanto deseja a história de Zaqueu nos chama a atenção porque era a última vez que Jesus iria colocar os seus pés dentro de Jericó alguns versículos antes do capítulo 19 a Bíblia vai narrar a história do cego Bartimeu que estava na beira do caminho todos nós conhecemos pensa num homem agraciado foi Bartimeu ah se Jesus não tivesse passado por ali ele continuaria cego por resto da sua vida mas ele foi um homem agraciado por quê? porque um dia ele teve um encontro com alguém que pode fazer por ele aquilo que ele jamais poderia fazer por si mesmo receber a cura e um milagre na sua vida ele estava na beira do caminho assentado mendigando pedindo esmó mas um certo dia passou por aquele lugar um homem chamado Jesus de Nazaré aonde Jesus estava um milagre acontecia aonde Jesus estava a multidão o acompanhava aonde Jesus estava algo diferente acontecia Jesus colocou os pés na cidade de Jericó e aquela cidade nunca mais foi a mesma por quê? porque passou por aquele lugar alguém diferente e Bartimeu ele pôde receber a sua vitória por quê? porque Jesus entregou para ele aquilo que ele precisava que alguém fizesse por ele Jesus perguntou o que queres que eu te faça? e ele disse Senhor eu quero ver imediatamente Jesus liberou a palavra então receba o seu milagre receba a sua visão por intermédio da sua fé e quando nós chegamos no capítulo 19 a Bíblia fala que Jesus não estava mais passando agora ele estava dentro da cidade e dentro de Jericó havia um homem chamado Zaqueu repita comigo Zaqueu Zaqueu era um ser humano como eu e você cheio de altos e baixos cheio de falhas cheio de defeito cheio de muitas coisas mas lendo a Bíblia eu entendi uma coisa que ao ler esse texto eu nunca tive discernimento do Espírito Santo Zaqueu ele era um publicano além de ser rico ele era chefe ele tinha um status ele tinha uma posição ele era alguém de influência dentro de Jericó mas só que por Zaqueu ter status fama influência ser rico faltava-lhe alguma coisa na sua vida lendo o texto eu pude entender que Zaqueu carregava dentro de si um sentimento e esse sentimento estava presente na vida dele por muitos anos mas ele carregava e por muito tempo o presbítero Zeneb ele ouviu falar da pessoa de Jesus nesse tempo Jesus já era alguém bem conhecido pelas suas curas pelos seus milagres pelos seus sermões só que Zaqueu só ouvia falar de Jesus uma coisa é você ouvir falar outra coisa é você conhecer outra coisa é você estar perto daquele de quem você ouviu tanto falar quantas pessoas por aí não só ouvem falar de Jesus ah Jesus fez um milagre na vida do presbítero José Neves Jesus fez um milagre na vida da irmã Cristina você sabia irmão Jesus fez curou o câncer da irmã Maria ressuscitou Lázaro depois de três dias que ele estava morto curou a mulher do fluxo de sangue ele ressuscitou a filha de Jairo ele multiplicou cinco pães e dois peixes e muitas pessoas só ouvem falar que Jesus faz mas nunca querem conhecer quem é essa pessoa que tantos falam nós vivemos em um tempo aonde muitas pessoas só querem ouvir falar mas não querem estar com ele eu perguntei Deus o que leva pastor Demar um homem chefe dos publicanos rico procurar ver quem é Jesus eu fiz uma pergunta para um companheiro que eu falei assim o que leva o homem e a mulher procurar ver quem era Jesus o texto fala e procurava ver quem era Jesus mas não podia por causa da multidão e da sua pequena estatura é o texto o texto diz só que o que levou Zaqueu procurar ver quem era Jesus não foi pelos milagres não foi pelas curas que ele tanto ouvia falar quem sabe ele não ouviu falar que o homem curou o mendigo que estava sentado na beira da cidade agora uma pergunta o que te levou procurar ver quem é Jesus Zaqueu podia ser um homem rico de que exercia influência mas ele era um homem que carregava dentro de si um sentimento e esse sentimento precisava ser curado esse sentimento precisava ser cicatrizado e esse sentimento precisava ser arrancado da sua alma e qual era esse sentimento o sentimento da culpa ele carregava dentro de si o sentimento da culpa ele podia ter dinheiro ele podia exercer influência porque os publicanos por ele ser alguém de muita influência os coletores de impostos por mais que eles tinham muitas influências no lugar onde eles estavam eles eram homens totalmente odiados Zaqueu ele era um homem odiado pelo povo judeu porque os publicanos ou os cobradores de impostos eles eram odiados pelo fato de por ele ser responsável pela coleta dos impostos na maioria das vezes os coletores de impostos eles tomavam de alguém aquilo que não era para eles tomar ou seja eles acabavam cobrando uma quantia além do que era para ser cobrado e quando eles apresentavam relatório para o império que Roma predominava naquele tempo eles apresentavam algo bem menor e por isso eles eram odiados pelo povo Zaqueu era um desses homens tinha dinheiro tinha tudo que um homem podia ter mas carregava um sentimento dentro de si o sentimento da culpa o homem mais rico desse mundo ele pode ter dinheiro status poder mas se ele carregar um sentimento de culpa dentro dele ele não é um homem feliz ele vai chegar de noite ele vai colocar a cabeça no seu travesseiro para dormir mas ele não vai ter um sono tranquilo e por muito tempo esse homem chamado Zaqueu viveu assim mas um determinado dia antes da sua morte Jesus ele vai nas cidades de Jericó e quando Jesus entra naquela cidade Zaqueu fica sabendo e ele agora determinou ele teve dentro de si o desejo de conhecer de perto quem era esse Jesus esse homem de quem tantas pessoas falavam e ele traça um prango porque aonde Jesus estava a multidão cercava Jesus então Zaqueu por ser de pequena estatura ele não conseguia ter uma proximidade maior porque a multidão cercava Jesus então o que que ele fez todos conhecem ele observa uma figueira eu subindo nessa figueira eu tenho certeza que Jesus vai passar por aqui e eu vou poder conhecer ele de perto só que Zaqueu não sabia que Jesus estava indo ali com o propósito e o propósito de Jesus nunca falha e nunca falhou Jesus quando ele foi em Jericó ele não foi para bater perna ele não foi lá para contar conversa fiada ele foi lá com um propósito mas Zaqueu não sabia quando Zaqueu sobe na figueira Jesus está passando a multidão cerca Jesus quando Jesus chega debaixo da figueira a multidão para ninguém entende nada Zaqueu está lá em cima e quando menos eles esperam o que Jesus faz Jesus olhou para cima poucas vezes Jesus olhou para cima na bíblia primeira vez multiplicação dos pães e dos peixes e erguendo Jesus os olhos para o céu disse pai graças eu te e na segunda vez ele olhou para o pecador odiado por muitos desprezado pelo povo mas ele foi lá para dar uma oportunidade que Zaqueu nunca mais teria se ele não aproveitasse quando Jesus olha para cima ele diz Zaqueu irmãos às vezes eu sou meio louco de ler a bíblia como que pode Jesus chamar o homem daquele pelo nome Jesus conhecia Zaqueu sem antes ele conhecer quem era Jesus ele te conhece sabe da sua história sabe dos seus embates das suas lutas das suas pelejas e quando ele olha para cima ele diz Zaqueu desce de pés Zaqueu tinha duas opções descer ou não descer todos nós temos direito de escolha de descer ou não descer de escolher servir a Deus ou de não escolher servir a Deus todos nós temos de Deus o livre arbítrio ou eu estou com Jesus ou eu não estou com Jesus ou eu estou do lado dele ou eu estou distante dele ou eu aceito o convite de Mateus 11 28 vinde a mim ele chama eu vou se eu quiser direito de escolha Zaqueu tinha duas opções quando Jesus fala pés ele podia descer ou não descer decisão sábia é quando você ouve a voz de Deus te chamando vem e você vai o erro de Adão foi esperar Deus procurar por ele e não ele procurar Deus Adão pecou se escondeu quando Deus falou Adão aonde tu estás eu me escondi Senhor porque eu ouvi a tua voz ele esperou Deus procurar ele é o maior erro que o seu humano comete irmão é quando Deus chama ele não vem Deus chama uma chama duas chama três chama quatro chama cinco aí Salomão na sua sabedoria ele fala um homem que muitas das vezes repreendido endurece a sua serviço ele será quebrantado de repente sem que haja cura Deus chama uma você não quer Deus chama duas desprezei a voz de Deus Deus chama três não quero nem saber Zaqueu não Zaqueu desce depressa a Bíblia fala e apressando-se Zaqueu desceu e tem uma coisa quando Zaqueu desce ele não fica de pé ele se prostra a Bíblia diz está no texto ele está prostado diante de Jesus porque porque quando Jesus desce ele desce depressa quando Deus te chamar vem depressa porque se Deus está te chamando é porque Deus tem pressa contigo Zaqueu foi um mundo inteligente ele desceu de pressa porque porque ele carregava um sentimento de culpa tenho um dinheiro mas não sou feliz tenho influência mas não sou feliz tenho servos à minha disposição porque ele era chefe mas não sou feliz o que que te falta eu preciso ouvir a voz de alguém me chamar de cima para me poder descer é por isso irmãos que a vida de muitos não muda não muda mesmo porque Deus chama e ele não se prostra ele fica achando que ele pode resolver tudo da sua forma mas Zaqueu entendeu ouvir a voz de Jesus que ele chamou Zaqueu desce de pressa porque porque hoje eu quero pousar não é só na sua vida eu quero pousar dentro da tua casa Zaqueu eu tenho uma obra para fazer na sua vida que você nem imagina eu tenho uma obra dentro da tua casa Zaqueu e tem uma coisa Zaqueu eu estou próximo da minha crucificação mas eu vim aqui te dar uma oportunidade a oportunidade de Deus precisa ser bem aproveitada ela passou em unicórnio e foi bem aproveitada por um homem que precisava de um socorro e quando Zaqueu desceu ele foi recebido com júbito quem estava do lado achou estranho porque como Jesus sendo rabino o mestre recebe um publicano e entra dentro da casa dele em outras palavras vocês não me conhecem não conhecem a minha essência vocês aprenderam a lei de Moisés errar vai lá e aprende o que significa misericórdia que é irmão sacrifício a minha doutrina não é da terra do céu o que vocês desprezem eu acolho eu quero esse homem ele tem importância pra mim quando o Zaqueu entende ele vai colocar pra fora o seu sentimento de culpa ele sabia que o que ele estava fazendo no decorrer da sua vida era errado porque quando ele levanta ele fala assim senhor se eu roubei alguém se eu defrauder alguma coisa de alguém eu devolvo olha ele sabe que o que ele estava fazendo era errado porque Zaqueu nunca contou isso pra ninguém ninguém podia resolver o seu problema ninguém pode resolver o seu problema a não ser Jesus ele carregou consigo um sentimento por muito tempo mas quando ele estava diante de Jesus ele falou assim senhor se eu ele veio ele veio trazer salvação pra 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 alguém pra alguém que se arrependeu e reconheceu o seu erro porque porque quando Zaqueu reconhece todos os seus erros confessa sua culpa algema se quebra da sua vida graça e Jesus libera uma palavra hoje não é amanhã é hoje Jesus não tem nada com amanhã é hoje é hoje irmão Jesus não tem nada com amanhã é hoje hoje sabe por que Zaqueu hoje veio a salvação a salvação é a ele mesmo a graça de Deus se manifestou trazendo salvação pra todos os homens hoje veio salvação pra tua casa porque esse também é filho de Abraão é filho da promessa porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido quando Zaqueu confessa sua coisa boa irmão é você abrir sua casa pra Jesus entrar dentro dela há sete anos atrás eu abri minha casa Jesus entrou na minha vida mudou a minha história transformou me deu família constituiu como ministro da tua palavra e hoje eu sou um homem feliz como Zaqueu agora vocês podem falar de mim o que vocês quiserem eu sou justificado por Jesus eu fui justificado por ele ele falou assim comigo hoje veio salvação pra minha casa desvi Josiel veio salvação pra casa desse homem e agora Zaqueu ele era um homem feliz eu creio que Jesus falou assim Zaqueu segue a sua caminhada porque o filho do homem sobe para Jerusalém vai ser entregue nas mãos dos gentios vai ser morto mas ao descer o dia eu ressuscito e se você continuar firme na caminhada se preocupa não o mesmo senhor ele vai descer do céu com a larida flor de arcanjo trombeta de Deus os mortos em Cristo vai ressuscitar primeiro depois nós os que ficarmos juntos seremos juntamente com ele arrebatados para nos encontrar com o senhor nos ares e estaremos com ele com o operador Aquiles para sempre palavras do apóstolo Paulo Zaqueu foi curado ele abraçou a oportunidade foi curado da sua culpa recebeu a salvação sua família foi alcançada tudo isso porque se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entro quando ele ouviu a voz de Jesus o chamar ele desceu depressa recebeu Jesus na sua vida depois que recebeu Jesus na sua vida Jesus entrou dentro da sua casa depois que Jesus entrou dentro da sua casa Jesus mudou o cenário daquela família e aquela família nunca mais foi a mesma é assim que Jesus faz quando você receber uma oportunidade abraça ela Jesus está aí todos conhecem a minha história já cansei de dizer sete anos e poucos atrás eu escutei a voz de Jesus no chão frio de uma cela Jesus me chamando eu quero mudar sua história eles me aqui Jesus não tinha uma história e Jesus mudou a nossa história e sete anos se passaram até aqui o Senhor tem-me sustentado tem-me dado força eu abracei a oportunidade que Deus me deu e eu glorifico a Deus e aqui eu encerro minha oportunidade faça como Zaqueu se você ouvir a voz de Deus não endureça o seu coração porque Deus quer fazer uma obra na sua vida Ele quer entrar dentro da sua casa e através de você Ele quer mudar a história da sua família porque assim nós cremos na palavra de Deus e eu finalizo aqui com toda uma bênção que Deus me concedeu e eu entrego a oportunidade do pastor pastor Paulo pastor Demar pensa no infeliz pastor Carlos eu fiquei cinco anos minha esposa sabe assinando o livramento condicional poucos aqui sabem e aí eu tava ali naquela fila de dois em dois meses já teve morte naquela fila é traficante é traficante do bairro da penha é traficante do morro de não sei o que é isso aqui é isso ali é muita gente de alta periculosidade mas eles estão ali eu tô ali no meio cinco anos cumpri no meu papel cumpri no meu dever com a justiça cumpri minha pena no regime fechado a juíza me concedeu uma oportunidade eu abracei fiz confissão diante dela de ser fiel à justiça e fui cumpri cinco anos assinando minha condicional pro diabo não falar assim você tem uma culpa diante de mim fui justificado por Jesus mas eu ainda precisava cumprir com a justiça cinco anos se passou Juliano tenho uma notícia pra te dar a partir de hoje o seu nome não consta mais na polícia civil justificado por Jesus e pode o diabo me acusar pode apontar o meu erro satanás quem me justificou foi o sangue de Jesus ele cravou tudo aquilo que era contrário a mim na cruz levou consigo os meus pecados e hoje não devo nada à justiça pode me parar a polícia que não me para a gal passa perto de mim e fala Deus te abençoe meu filho sabe por que? fui justificado por Jesus na cruz porque abraçar oportunidade louvo a Deus por Deus ter me fortalecido e me sustentado me dado força para me cuidar da minha família e continuar sendo seu servo por todos os dias da vida que Jesus me permitiu viver nessa terra assim eu quero glorificar a Deus agradecer a irmã Cristina pelo convite agradecer a todos os irmãos que sempre nos apoia e nos ajuda agradecemos o apoio dos pastores dos irmãos que estão conosco e principalmente pedir aos irmãos que continuem orando por nós para que nós possamos continuar rompendo na caminhada em nome de Jesus assim eu agradeço a oportunidade e as palmas que nos salvem e as palmas que nos salvem E aí